Fala aí minha gente, Fábio aqui na área, seja bem-vindo aqui ao canal Eita Nostalgia E vamos nós aqui pra mais um vídeo, tá? Dando continuidade aqui ao nosso Elder Ring Seguinte galera, a gente vai tá indo nesse vídeo pra uma área que eu já fui E sinceramente eu odiei essa área, fala pro sério Os inimigos comuns aqui, deixa eu só tirar esse negócio da frente já tá me atrapalhando Os inimigos comuns aqui dessa área te dão trabalho, imagina um boss né? Enfim, só que eu já vim aqui, já dei uma olhada, parece que eu tô batendo melhor né? Devido a ter colocado a arma mais 4 Mas galera, não tá fazendo diferença não, a movimentação desses bichos aqui eu ainda não tô acostumado Não consigo me acostumar com a movimentação deles e acabo morrendo Então o que acontece, se tiver edição galera, tipo corto assim do nada É porque eu cortei mesmo, senão enfim, eu vou mostrar talvez uma morte ou outra Mas pô, sem morte não dá pra ficar mostrando os vídeos não Então tá aí, esse é nosso inimigo nessa área, tem uns pequenininhos e essas coisas enormes Primeiro momento é meio intimidador, mas é um bicho de boa O problema é a movimentação deles, que é bem, enfim, é bem diferente né? Pra não dizer esquisito Você vai atirar esse negócio, se tu ficar atrás de uma parada, a gente acerta Não, não é difícil Se você escapar do ataque e tiver perto, tá? Você consegue derrubar fácil esse bicho, só que o problema é que às vezes você erra o teu ataque Aí ela vem, te acerta E o meu personagem, não sei o que acontece, qualquer ataque ele fica um meio segundo parado E nisso vai tomando Ok, beleza Parece de boa galera E até é, se você souber lidar com a movimentação esquisita desses bichos Ó, eu errei mano, caramba O bicho me acerta e eu erro ele Ô, que bosta hein Quando elas estiverem meio que agitadas, eu já percebi isso Tenta sair, se evadir pra esperar o ataque delas e daí você acerta Se ela estiver tranquila assim ó, tu pode ir pra cima Pô, vai começar a computadora, vai começar a computadora, caramba Agora quando elas estão meio que agitadas, não vai pra cima não Porque você vai acabar tomando a porrada Agora essa aqui não tem jeito não Essa aqui, você tem que esquivar da porrada dela, entendeu? Esquiva e bate Tá, esquivei antes Guarda agora Nossa, quatro porradas pra matar essa peste E galera Já matei uma penca de bicho aqui dentro, né Aqui no entorno, né Andei por aqui e fui matando Não recupera a frasca aqui dentro Então, torça pra você encontrar logo Ou vá correndo logo pra um ponto de retorno Porque, enfim Esses bichos te matam com uma certa facilidade Como tudo aqui nesse jogo, né E o problema é que você só tem aí Os seus, no meu caso aqui, sete frascos, né Deixa eu ver Oito, né Que é muita coisa, diga-se passagem, mas Enfim, né Agora aqui o chato é que a gente tem Três e mais a grandona lá, né É complica Vou tentar chamar a atenção só da grandona Detonar ela Depois eu mato as amiguinhas dela Aí Vou cair, quer ver? Nossa, quando ela começa a bater, galera E não para É um pé no saco Se tomar o primeiro Esse personagem lerdo Ele não consegue se recuperar É muito esquisito Muito esquisito mesmo Papo sério Tiro três Cadê a outra? Um três aqui A outra se escondeu Ah, tá ali, ó Escondida mesmo Na árvore Olha que filha da mãe Malanda E recuperar frasco Que é bom nada Aqui você Acho que não recupera frasco Esse bicho aqui É uma habilidade, tá Tá difícil aprender habilidade aqui Mas esse aqui no caso Ele ensina Então Se você não acabar perdendo Ele botou quase perdendo aqui Tá aí Cara, você já não recupera frasco O burro ainda fica usando Troço errado Mas cara, burro Papo sério Desculpa aí, galera Desculpa aí Mas pô, dá raiva Quando eu faço essas merda Pô, menos um De burrice Menos um de burrice Caramba Pacete, mano Já tá fácil o jogo, né Pode usar Pode usar os frascos De burrice Não tem problema não Tá fácil, fácil Easy Tá easy Bom, aqui galera Eu já fui, tá A gente vai voltar Pro início, tá Então eu vou prosseguir Pra cá Pra essa área E aí no meio E aí no meio Dessa parte Cheia de árvore Tá cheio de aranha Se você quiser ir lá Matar Fica à vontade Eu vou evitar Quero evitar a fadilha O Dega brota do chão Cai do teto É uma maravilha Essa área aqui É muito legal Pra dar susto É uma maravilha Essa área aqui Pra ser É que tá sozinha Vai cair Uma, duas E aquela grandona Que já tá vindo pra cima Se esquivar do ataque Beleza Mas Problema quando você não esquiva Ah, pensei que não tinha morrido Ah, é um ponto de retorno Por favor Que eu quero recuperar Os frascos que eu perdi E o que eu usei Sem querer de burro Que sou Talvez ali tenha Tem nada Tem não Tem retorno não Enfim Tem uma área pra entrar Eu tô com medo Muito com medo De entrar nesses lugares O que é isso? O que é isso? Um ponto de retorno Que bom Ah, maravilha Vai voltar tudo Mas não quero nem saber Vou me recuperar aqui Quando eu sair Eu me preocupo Com essas pestes Lá do lado de fora Vamos lá Descansa aí Recupera os pontos Os frascos Olhar aqui em volta Dá pra ir ali em cima Só tem que olhar em volta Pra saber onde é que é Ou esse aqui é uma parede falsa Parece que não Ah, acho que aqui Eles não vão usar o truquezinho Da parede falsa não Acho, né? Eu não sei Tomara que aqui dentro Não tenha aranha Porque essas aranhas São um pé no saco A movimentação delas É muito estranha Mas com certeza Vai ter Parece que é o inimigo Comum aqui Dessa área Pouco provável Que não vai ter aranha Aqui Elas sobem Paredes Sobe tudo Então Aqui em cima Não ter aranha É meio impossível Aqui Vou deixar Provavelmente vai vir Atrás de mim Eita porra É pior do que aranha Esses aí São pior do que aranha Ah, não é não É bem fraco Que bosta Eu com medo Atire de novo Para suas costas E... Era bem isso que eu queria Mas tudo bem Isso, cai, cai Preciso recuperar o meu HP Vou ter que voltar ali Para Aquela parada Ué, achei que essa aranha Ia subir Cadê? Ali para trás Achei que ela ia subir Mas não subiu não Deixa ela quieta No canto dela Vai subir Quando eu menos esperar Será que esses caras Vão ficar vindo Infinitamente Será? Se for É melhor não ficar parado Aqui não Ah, estou pisando em armadilha Foram essas armadilhas Que eu fiquei pisando Que... Que deram... É... Me mostrar lá Numa... Acho que foi no vídeo anterior Não sei, né Uma área escondida Ok, dali foi de onde eu vim Agora eu tenho... Para cá Para lá Para cá primeiro Bem que acho que a área aqui É toda interligada Qualquer área que eu for Eu vou andar em círculo Mas se esse jogo É cheio de coisa Escondida Dá para subir ali Parece que dá O problema é por onde Dá para ir lá também A questão é por onde Será que eu posso... Não, acho que está muito alto Pular aqui Acho que eu vou morrer Ah, mas daqui já dá para eu pular Vai dar Só que vamos... Vamos olhar tudo, né Galera Esse vídeo aqui pode ser Que fique longo, tá galera Não sei É uma área bem grande Enfim, bem bacana Nesse passagem Mas muito grande Pai de dar susto em mim Cacete Bicho chato Cadê? Normalmente eles vêm em dupla Cadê o outro? Cadê o outro que viria aqui? Ah, está aqui Nossa, tem outro aqui Ah, para casa do cacete Agora que eu estou voltando Deixa eu ver Nem sei, né Mas que eu estou voltando Nossa, é muito confuso isso aqui Vou ficar perdido o tempo todo Opa Tem um arqueiro aqui Eu vi um arqueiro aqui Me acertando Nossa, tem dois Deu lag Galera, esse negócio Me irrita até hoje Essa bodega De eu apertar a esquiva E ele dá um ataque Um último ataque Em vez de esquivar Opa Esse aqui Mas é mais sinistrinho Ansa, escuda É mais sinistro Defende Tu não fez nada Fica difícil, né É difícil, né Eu ia falar alguma coisa Mas fui interrompida Por esses bichos aqui Se porventura O vídeo ficar muito longo Galera Aí eu vou fazer aqueles cortes Doidos, nada a ver Entendeu Pra poder dividir Porque eu já vi que é uma área grande Os inimigos aqui parecem vir infinitamente Não sei E eu estou perdido, né Ainda tem isso Então assim Provavelmente vai ficar longo esse vídeo Foi daqui que eu vim Eu estou voltando Foi daqui que eu vim Se eu não me engano É complicado Mas é uma área legal Mas é uma área legal Complicado ou não É uma área legal Mas se você ficar me perdendo aqui Errou, né Nossa O magia escroto Alguém está me acertando Tá Espera, espera, espera Bate, cacete Porra, recupera e bate Que cara lerdo É galera Esses bichos aqui não vão parar de vir Não vão ficar parados esperando a boa vontade deles não Opa Lá embaixo Temos lugar pra ir Temos aranha Eu tenho que evitar esses caras galera Porque eles vão vir infinitamente Pelo que eu estou vendo aqui Não sei Eu posso estar imaginando coisa errada Mas acho que é isso Vão vir infinitamente Se eu ficar parado aí Batendo neles Peguei no elevador Nossa, vou subir ainda mais Achei que eu já estava no topo Oh, menino inocente Opa, mais um ponto de retorno Vamos pegar então, né Vou pegar Vou pegar e me recuperar Ah, vou me recuperar não galera Só perdi um frasco Pra que a coisa A gente volta desse ponto aí Temos um lobo Temos uma semente Temos outro lobo Pegamos numa área Um pouco complicada Esses lobos são chatinhos Eles batem doídos Essas coisas Acabas que eu prefiro o lobo Do que a aranha Sabia Ai, cacete Nossa, eu tô querendo Que ele der a estocada Não dá, mano Pelo amor de Deus Que jogo chato, cara Pra sério Parece que ele fica Travado na sequência Não, tem que dar Última porrada na sequência Que coisa Jogar esse aqui lá no abismo Vou dar uma porrada nele Vou jogar ele lá no abismo É que ele vai Não vai perceber Percebeu, né? Percebeu não E não é que eu joguei mesmo? Eu achei que nem ia cair não, galera Falei, mas Normalmente os inimigos não são burros Não cair, não é difícil Eu fazer um cavaleiro noturno cair no abismo Foi, sei lá, umas 100 tentativas Até de fato ele cair Ou seja Eles são meio que colados no chão mesmo Eles podem estar Ele estava em cima de um cavalo Ele pode tacar as três patas do cavalo Já pra cair E uma na pontinha E ele não cai Eu vim de lá? Nem sei, né? Já me perdi Fabio, você é muito ruim Censo de direção zero Opa, terminou todo o lobo ali Já me viu? Agora já é Juro, apertei a esquiva E a esquiva não funciona pra nada E o corno ainda me bate O corno ainda me bate, galera Na parede E se dá o luxo de bater com a espada na parede É um filho da mãe Ah, que bosta É uma área extensa Não dá pra usar cavalo Uma maravilha essa área aqui Pra pra você Deixa eu ver se dá pra usar Dá não Vejo itens Galera, eu vi um negócio brilhando aqui Então, vamos vir pra cá Pra ver se a gente pega esse negócio brilhando Ah, um gigante O gigante já não me põe mais medo não Ah, pra pegar ali Eu vou ter que vir pra cá O problema é que tem umas paradas esquisitas com o gigante Eita, mago Provavelmente mago Odeio Odeio mago nesse ponto do jogo Já que eu não tenho quase proteção Proteção zero Acho que é só isso mesmo, né? Eu vim dali Aquele ponto É só isso mesmo Vamos lá, né? Vamos desencarar os perigos aí O gigante E um povo diferenciado ali Não sei quem é essa galera E o foda, né? Tá todo mundo de frente Me vê e venha Me veja e venha aqui Venha Um gigante já me viu Tá se mexendo Não é estátua não Parece, mas não é Ó Vem Tô aqui Pronto, vendo as duas Não acho que é mago, né? Tão vendo pra cima Então não deve ser mago não E o gigante ficou lá Tá bom Nossa, eles vão vir até aqui Eu tô aqui Eles vão vir até ali Ele se defende, legal Não Ai, magia não, galera Magia não Vamos recuperar Que a porrada foi forte Mas vamos lá Vamos atrás do gigante Quem tá de frente Não adianta eu querer esconder, não Ó Não dá pra dar estocada Por quê? Porque o tosse não permite É outra espada Acho que eu já tenho uma espada dessa Não é parecida Vou voltar por aqui Acho que aqui é aquele ponto Que eu queria pegar o negócio Mas não dava Acho que eu tenho que pular correndo Será que é aqui que tem um ponto? Deixa eu ver É aqui mesmo É aqui mesmo Pô, lugar escuro Só que aqui é um ponto Você retorna Caiu Não vou poder Vou ter que dar a volta Ó Dá a volta Será que outro ponto tem alguma coisa pra eu pegar? Ah, mas tem uma escada Ah, mas tem uma escada Caraca Que cara cego Ó a escada aqui Galera, olha Sem comentário Tem uma escada O tempo todo Deu ter evitado até alguns inimigos Eita, mago 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 Não gosto de mago não Não gosto de mago não Acho que era essa peste A gente tava fazendo barulho Tava escutando um barulhinho Era esse troço Vim pra esse lado de cá Acho que vim, né Ah, se não vier Eu vejo depois Depois eu vou explorar essa área Galera E vou ver se Tem item Se eu deixei coisa Interessante pra trás Eita, porra Ih, foi isso O bodega brota do nada Ah, mas não tem nada não aqui Não tem nada não, é isso mesmo Vim pra cá, tô Tô na mesma área, né Matei o gigante aqui Não tinha nada não Tô indo embora Que peste, rapaz Esse cara é chatinho, tá, galera A gente já enfrentou esse arqueiro lá Eu não lembro aonde Mas lá na Acho que em Lingrave Foi em Lingrave que a gente enfrentou Eita, porra Calma, Robin Hood Calma, Robin Hood Calma, Robin Hood Para com isso, Robin Hood Para com isso Será que Ele veio de cima Ou é o outro Que tava aqui Ah, não sei Vou ver se o que tava aqui tá ali ainda Se tiver eu vou surpreender ele Ah, que bom, tá aqui Ah, que bom, tá aqui Surpreendê-lo Ah, tem que recuperar um pouco do meu HP Que tá complicado Só tô tomando Não tem nada escondido Não tem nada escondido aqui não E essa área aqui que o outro Eita, é uma estátua de marica Galera, acho que a gente tá chegando no boss Estátua de marica Não sei Eu acho, né A gente tá chegando numa área complicada É Tá me cheirando Ah, eu vou morrer Tá me cheirando muito a isso Eu vou morrer e vou morrer muito Olha o boss lá Ah Depois eu entro lá, galera Vamos dar uma fuçada aqui primeiro Essa área é muito grande, galera Tem muito lugar ainda pra ir E eu vou, é claro Porque acho que vou deixar pra um segundo vídeo Ah, é um mato Eu jurava que era um dragão Olhando daqui, ó Não, é um dragão Nossa, o boss é um dragão Que coisa, hein O boss é um dragão Maravilha Tá botando barulho Barulho, só não sei do que Beleza, uma área ampla Parece não ter nada Mas vai que, né E aí nós temos o boss A ti linda ali esperando a gente Vou me recuperar Usar isso aqui Vai, vamos pra cima da Krimis Nossa, por que que ele usou tudo em mim Em vez de usar no cavaleiro ali Que coisa Continua usando em mim Cai sua peste Eita Ó Que coisa maravilhosa, hein Vem aqui, ô Socorro Não foge não Pode ficar fugindo Tacando flecha na gente Seu filho do Mackenga Ah, galera Vai dar pra ficar fugindo desse cara não Vai ficar nessa dia a dia De flechinha pra cima e pra baixo E não vai vir pra cima Tchau Tchau Sacou isso, mas vai morrer Não adianta Filho de Kenga É um negócio bonito aí, ó Beleza Ah, liberou um ponto de retorno Foi bom Foi bom ter enfrentado esse cara Eu vim aqui Eu vim daqui Acho que foi, né Cadê o boss? Cadê o salão do boss? Eu tô cego? Não tinha um salão de um boss aqui Ou eu tô maluco? Jurava que tinha um Um brilho aqui de boss Devo tá doido Tá, deixa eu pegar esse ponto de retorno É... Vou descansar Acho que esse boss não volta não Pode voltar aos inimigos comuns Mas acho que o boss não O boss é um só Tinha uma porta aqui Não tinha galho Eu tenho certeza Tinha uma porta brilhando aqui Será que é essa aqui? Ou essa é de onde eu vim? Deixa eu ver Não, essa é uma área nova Essa é uma área nova O boss era aquele cara ali Que doideira, né? Galera, foi o seguinte Como eu não sei o tamanho desse vídeo Tá? Eu fui muito com o cu na mão Com medo, né? Com o toba na mão Melhor dizendo É... Eu vou parar por aqui Tá? E aí vou continuar explorando essa área No próximo vídeo Tá? Não pode ser que ele fique longo, galera Tá? Já deve tá longo Não sei Então, desculpa aí Eu parar aqui no meio do nada Quando o negócio tá ficando legal Mas é porque Senão vai ficar um vídeo aí de uma hora Não é legal também, né? Eu pelo menos não curto Então, pra você que tá do outro lado É aqui, né? Me acompanhando Muito obrigado, como sempre, pela companhia Aquele abraço E a gente se vê aí Dando continuidade nessa área aqui Macabra, né? Assustadora Enfim, pelo menos pra mim É um susto atrás do outro Valeu Fui